Quem só come caviar, não lembra mais que um almoço Só de feijão com cuscuz, dava no velho e no moço Uma saúde de ferro num cristão de carne Não quer carne de pescoço, quem acha filé mignon Antes era só feijão com óleo, sal e sazão Todo mundo era saudável, que pra saúde era bom Ninguém mais almoça com o alimento integral Que hoje é menos consumido do que o industrial Que na mesa pega bem e na saúde pega mal Como antigamente o sal, o solo de pedra existia O pão era só de milho porque outro não havia Mas não engordava o corpo da pessoa que comia A gente vê hoje em dia muitas doenças constantes Devido churrasco, gordos, sucos e refrigerantes Quem vive passando bem e vive menos do que antes Pois quem era magro antes Mas come com tanto gosto Gordura até engordar A barriga, pescoço e rosto Quando olha no espelho Falta é morrer de desgosto Pode ser melhor o gosto Mas hoje o que o povo come É muita droga no prato que o pessoal consome Morrer pela própria boca é pior do que de fome Quem senta na mesa e come sem nenhum conhecimento Que aquele alimento tem agrotóxico cem por cento E antigamente não tinha produto no alimento É bom ficar mais atento àquele baião de dois Que vira baião de três com feijão, carne e arroz E enche a barriga antes e ganha peso depois Quem come por mais de dois não é certa atitude Depois que fica obeso embora que alguém lhe ajude Não vê mais aquele corpo cheio de curva e saúde